Agora sim, vamos para o que interessa, que é a nossa aula de hoje sobre a diferença de um texto dissertativo expositivo para um texto dissertativo argumentativo. Por que eu escolhi esse tema? Você vai perguntar por que vai dar a aula sobre esse assunto. Porque muitas vezes os alunos mandam para mim redações, por isso que eu não olho mais as redações, entendeu? O aluno manda uma redação no Instagram e fala, dá uma olhadinha na redação. E ele está empolgado achando que a redação dele está maravilhosa ou dela está maravilhosa, porque ele falou bastante sobre o assunto e colocou todo o conhecimento dele. Mas sabe como é que colocou o conhecimento dele ou dela? Fazendo conceituações, por exemplo, se a pessoa vai falar sobre o Covid. Vamos dizer que fosse um tema para falar sobre a situação do Covid no Brasil, como é que foi. A pessoa começa a explicar. Covid começou no início do ano, as autoridades não estavam muito atentas ao perigo que isso causaria a todos. E depois tomaram a decisão de realmente fechar alguns estabelecimentos, interromper aulas nas escolas. E a pessoa vai explicando. E o índice de pessoas contaminadas aumentou muito. E o que está acontecendo na medida que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo o quê? Eu estou contando uma história. Eu estou falando sobre a doença. Eu estou comunicando a você fatos, acontecimentos. Quando eu estou contando algo, primeiro isso virou o quê? Ou eu estou fazendo uma exposição do fato, ou vou contar uma história, ou vou dar uma opinião sobre o assunto. Mas jamais isso vai ser o quê? Uma redação dissertativa argumentativa. Os alunos acham que quando eles estão conceituando, explicando algo, explicando sobre o tema, eles estão fazendo uma redação dissertativa argumentativa. Eles não estão. E quando você pega o edital do concurso, ali está claro, ele quer que você desenvolva uma redação dissertativa argumentativa. Ele não quer que você faça uma redação dissertativa expositiva. Falar, conceituar sobre aquele assunto. Então vamos pensar. Quais seriam as características de uma redação dissertativa expositiva? Pensa sobre isso e veja se você escreve assim. Primeiro, a redação dissertativa expositiva pode ser escrita tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Posso falar como se estivesse acontecendo comigo ou com outra pessoa. Geralmente, esse tipo de redação expositiva, ela vai apresentar o quê? Uma conceituação. Vai querer conceituar o tema. Por exemplo, se for o tema de racismo estrutural, a pessoa quer explicar tudo sobre o que é o racismo estrutural. Não é apenas iniciar com a pequena definição e depois começar a desenvolver uma redação argumentativa. Ela quer falar tudo. Gasta um parágrafo explicando, conceituando o que é o racismo estrutural. Outra forma também. Além de conceituar, que é explicar sobre aquele assunto, ela quer definir aquele assunto em detalhes. Depois, ela quer fazer uma descrição de tudo o que está acontecendo no Brasil sobre aquele assunto. Se eu começo a fazer uma descrição no segundo e terceiro parágrafo, eu também não estou atingindo o objetivo do concurso. Eu só estou esclarecendo. É como uma sala de aula. No momento que eu estou aqui falando com você, eu estou desenvolvendo um texto expositivo. O professor faz um texto expositivo. Por quê? Porque ele quer ensinar. Então, eu tenho que explicar tudo de uma maneira pausada, bem clara. Procurar explicar da melhor maneira possível, certo? A pessoa que vai fazer isso, eu estou pegando aqui uns detalhezinhos. Ela vai querer definir, ela vai querer fazer uma descrição do tema, por exemplo, do racismo estrutural. Ela vai estabelecer comparações. Ela vai querer informar sobre aquele assunto e enumerar ao máximo possível aquele assunto. Ela vai estar te informando, falando bem do assunto? Sim, ela tem conhecimento do assunto? Sim, mas ela está fazendo uma redação para um concurso público? Não. Ela não está fazendo uma redação dissertativa, argumentativa. É isso que vocês têm que ter em mente. Se você desenvolveu bem a sua redação e começou a conceituar, definir, explicar e falar muito daquele assunto, você está só o quê? Ensinando aquele tema. Você não está discutindo, argumentando sobre aquele tema, tá? Esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro. É que eu não coloquei no título. Mas outro grande erro dos alunos é fazer uma redação opinativa. O que é uma redação opinativa? A pessoa está argumentando, mas depois ela começa a fazer comentários do tipo. Por isso que esse tipo de pessoa tinha que morrer. Por isso que o governo deveria prender logo todo mundo. Por isso que isso acontece todos os dias e nada é feito em nossa sociedade. Aí começou a entrar o quê? A opinião da pessoa. Ela começou a ter um envolvimento emocional com a redação. A partir do momento que eu tenho um envolvimento emocional e começo a colocar a minha visão daquele assunto, eu começo a tirar também do eixo, do objetivo, que é uma redação dissertativa argumentativa. Imagina se eu vou fazer uma redação sobre a educação e começo a criticar o sistema, o governo, a direção, a escola. Aí eu critico que os pais também não ajudam. Critico que o aluno não quer nada. O aluno só quer ficar na internet, com o celular na mão na sala de aula. Porque o professor tem... Pra achar reclamação é com o professor mesmo. Ele acha 550 mil reclamações. Já imaginou eu fazendo uma redação assim com esse envolvimento emocional? Criticando, criticando. E falando que não adianta nada eu ficar lendo tanta pedagogia se nada se resolve na sala de aula? Eu dei minha opinião. Se eu dei minha opinião, eu não fiz uma redação de acordo com o concurso. Certo? Quem tá rindo é porque faz isso, né? Então a gente vai tirar isso da sua vida. Você tira isso da sua vida. Para de ficar dando a sua opinião na redação.